E chegamos na aula 33, Google ADS Financeiro. Vamos falar aqui de dinheiro, sobre a plataforma do Google ADS, como você emitiu seus boletos, seus pagamentos via cartão de crédito, como é que funciona essa coisa toda, se eu parar de pagar, vai parar de aparecer um anúncio, é claro que sim, você já deve ter percebido isso nesse curso. Porém, muita gente tem dúvida de como fazer a administração da grana que você coloca lá. Quanto você coloca por dia, esse tipo de coisa. Então, vamos direto ao ponto. Sem dinheiro, a campanha não roda hipótese alguma. Você vê que no processo de criação da conta de anúncio que a gente fez, você passou, no último passo, pelo processo de colocar ou seu cartão de crédito, ou você gerar o boleto. Até esse momento ainda não tem a opção de Pix no Google. Já no Facebook ADS, você vai ver que tem a opção de Pix. E no TikTok ADS também tem a opção de Pix. O Google ainda está atrasado nessa solução aí. Pode ser que nas próximas versões próximas, o Pix seja literalmente liberado aí para a plataforma. Mas até então, não tem. Temos a opção também de mercado pago para ser utilizado, que é o que é menos utilizado, na verdade. Mais cartão de crédito mesmo e tudo mais. Algumas observações sobre cartão de crédito. É importante que a sua operadora tenha liberado a compra online de produtos utilizando cartão de crédito. Porque senão o Google vai tentar debitar do seu cartão de crédito e não vai conseguir e vai ficar o saldo lá pendente. E você precisa pagar o que deve para o Google. Então, vamos lá. O mais utilizado é o boleto. Google ADS, mais utilizado e definitivo é o boleto. Posso botar meu cartão de crédito sem medo? Sem medo. Se o seu computador não tiver vírus, né? Então, pode usar aí na plataforma. É super tranquilo. Uma vez colocado, não tem problema. Você só vai ficar adicionando fundo lá na sua conta de anúncio para que ela fique girando sempre, sem parar. Antes, você conseguia cadastrar um cartão de crédito você gastava tipo mil reais e depois você pagava. Só que o Google estava levando muito calote em relação a isso. O pessoal botava o cartão de crédito, usava e quando estava perto de quitar, o pessoal tirava o cartão e o Google ficava no prejuízo. Não é mais assim. Para rodar, tem que colocar o cartão e já inserir o saldo. Ou seja, não é pós-pago, é pré-pago. Tem que colocar o saldo antes de usar. Antes tinha a opção de pós-pago. Não tem mais. Então, botou o saldo, o saldo entrou, o cartão de crédito é imediato. Boleto, mesmo padrão de sempre. Precisa esperar 24 horas. Ou seja, se pagou o boleto hoje, hoje é uma terça-feira, só vai cair amanhã, quarta. Se você gerou o boleto na sexta e pagou na sexta, o boleto só vai ser compensado na segunda-feira. Pode ser por algum intermédio, alguma coisa, que caia no sábado, não sei. Mas, geralmente, final de semana vai cair no próximo dia útil, na segunda-feira, que é o padrão dos bancos, tá bom? Como não tem PIX, não vai funcionar PIX. E mercado pago, você precisa ter uma conta no mercado pago com o seu cartão de crédito lá cadastrado. Agora, vamos aqui para a plataforma. Vou puxar aqui a tela, para que a gente possa entrar no financeiro aqui da nossa conta de anúncio. Aqui em ferramentas, temos a opção faturamento e temos aqui resumo de faturamento. Como essa conta é nova e eu não gastei nada ainda, a gente configurou ela do zero, a gente fez todo o processo junto aqui e ela está o quê? Zerada. Mas todos os seus gastos vão ficar computados aqui. Todos eles, hoje em dia, essa opção aqui do faturamento, ela é bem completa. Antigamente, era um pouco confuso entender os gastos do Google. Hoje, está bem mais fácil de entender, tá certo? Então, para adicionar fundos, é só clicar aqui mesmo e você vai selecionar o que você quer, tá? É boleto, mercado pago ou cartão de crédito. Simples assim. Bote o valor aqui, efetuar um pagamento e vai entrar nessas regras que eu falei. Vai entrar o saldo, está aqui o boleto. Muitas vezes esse boleto aqui dá erro, tá? Então, se aparecer algo aqui que não dê para visualizar, clique em fase download e aqui vai estar o boleto, você pega aqui o código, paga no seu banco e dá show. O saldo vai entrar aqui e a partir do momento que o saldo entrar nesse item, as suas campanhas, voltando aqui, ó, que estão ativadas, né? No verdinho, né? Elas vão estartar. Se não tiver definido data de término e tiver em aberto, vai estartar. Então, tome muito cuidado, tá bom? Então, olha isso daqui, quanto está por dia. Porque uma vez que você tem uma campanha definida que ela não tem data de término e você colocou aqui, por exemplo, 3 mil reais por dia. E você colocou o saldo, isso aqui rodar. Se rodar e não era essa campanha que tinha que rodar, já era. E você olhar algumas horas depois, o dinheiro vai embora, tá? Então, um zero a mais, um zero a menos, pode fazer um grande estrago. Em principal, quando você cuida de contas que tem muito valor agregado. Por exemplo, vamos dizer que o cliente é acostumado a botar 3 mil aí. Se eu botar um zero a mais, vai virar, entendeu? Então, tem que ter cuidado. Se é 300, eu botar um zero a mais, vira 3 mil. Então, um zero a mais aqui pesa pra caramba. Então, preste atenção. Por segurança, deixe as suas campanhas pausadas. Basta o momento que você tiver certeza que é absoluta, que ali estão configuradas da maneira correta, você vem aqui, clica aqui e bota ativar. E o saldo vai começar a correr, tá? Vai começar a correr. Então, fique bem atento a essas informações. Sempre que for no faturamento, tiver dúvida, abre aqui. Aqui também tem os itens transações. Temos também os itens de documentos, tá? Onde vai ficar as notas fiscais, aquela questão toda. Promoções também, caso você tenha algum código de cupom e queira adicionar aí, promocionar na sua conta de anúncio pra você ganhar saldo, também você pode inserir aí. Beleza? É isso. E fechamos aqui o módulo de Google Ads e vamos partir para o módulo de Facebook ADS.